Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje é sábado, dia 6 de outubro de 2018 e eu estou muito feliz porque hoje eu fiz a ultrassom morfológica e também já descobri o sexo do bebê e estou muito feliz. Queria pedir desculpa primeiramente por não estar postando tanto vídeo porque a câmera frontal do meu celular estragou. Isso foi para gravar o local, a câmera da frente. Eu não sei o que está acontecendo, mas o áudio está saindo puxado, tipo como se tivesse um ventilador perto, sabe? Então, por isso que eu não gravei nenhum vídeo até agora para vocês. Ontem eu tentei gravar, mas por causa desse probleminha, eu acabei excluindo várias vezes, me irritei. Mas, enfim, espero que vocês entendam. Agora eu estou usando a câmera da minha mãe emprestada e enquanto eu estiver aqui, eu vou aproveitar bastante para gravar bastante vídeo para vocês, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu estou muito, muito feliz por saber o sexo desse baby, saber que está tudo bem com ele. E também fiquei muito feliz que deu para minha mãe vir e poder acompanhar e ver. Então, vou estar deixando aí, passando o vídeo do ultrassom e revelando o sexo para vocês. Espero muito que vocês gostem. Então, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado. 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 sentado em um ombro. Ele está em 20 milímetros. O vento pélvico, dorso esquerdo. O помогou. Vamos ... ... ... ... ... ... ... ... Tíbia 31, fíbula 31, fíbula 31, fíbula 32, fíbula 31, fíbula 32, fíbula 32, fíbula 32, fíbula 33, Vamos lá. 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 Obrigado.